Saudações egípcias Brasil! Sou eu, arroba, Renata Locutora, mais uma vez na sua tela e no seu computador no YouTube. Hoje eu tô aqui fazendo uma maquiagem temática, festa junina. E eu busquei inspiração na novela Pedacinho de Chão, que é a novela das seis, que tem uma coisa bem lúdica, tem cores lindas, que mistura rosa, mistura azul, mistura amarelo. E eu não, vou deixar claro, tá? Eu não tô fazendo igual a da menina da novela, da atriz principal, tá? Que é aquela que tem o cabelinho cor de rosa, chanelzinho, que é linda, parece uma boneca de verdade. Eu tô fazendo uma inspiração, é uma maquiagem inspirada na tela. Então vamos lá, eu já comecei, já preparei minha pele, eu passei a base Revlon Photo Ready, que na minha opinião é igual, igual, igualzinho, acabamento igual, da Make Up For Ever. Já preparei minha pele com ela, e só com ela eu não passei nem primer. Então vamos lá. Agora que vocês já sabem, mais ou menos a inspiração pra essa maquiagem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma sombra amarelo claro. Eu vou misturar essa daqui com essa daqui. Mais ou menos pra dar um tom, assim, de um amarelo que não seja tão chamativo. Ele fica mais ou menos assim. Passo aqui em toda a minha pálpebra móvel. Ó, tô passando um amarelo clarinho e cintilante primeiro, tá? Agora eu vou vir com o amarelo, que é esse aqui. Ele já é um pouquinho mais pigmentado, né? Então, eu venho com ele aqui, ó. Passo só aqui. Tá vendo? Só dou uma marcadinha no côncavo com ele. Agora eu vou pegar essa sombra aqui. Ela já tá até acabando. Ela é um... Ela é bem pigmentada. Ela é um... É um pérola. Ela é um pérola amarelado. Agora, eu vou pegar esse rosa aqui. Você pega o rosa mais chiclete que tiver na sua casa. Aquele rosa chiclete. Aquele rosa, assim, bem chamativo. Pego aqui um... Um recipientezinho, uma tampinha. Uma tampinha comum. Já tô até com o pincel mais ou menos já molhado. Porque eu já fiz esse olho, né? Comecei a fazer. Então, eu pego um pincel chanfrado. Umedeço aqui. Venho na sombra. Porque essa sombra aqui é muito... Pigmentada. É quase uma... Uma substituta daquela... Electric palette. Da Urban Decay. Você vai fazer um gatinho como se estivesse fazendo com o seu pretinho básico. Esse truque de umedecer pincel e botar na sombra salva vidas. Agora, eu venho com o lápis. Esse aqui só podia ser o Metalizé Bourjois. Tem resenha dele lá no site. Depois eu deixo aqui embaixo pra vocês. Vamos passar ele aqui na linha d'água. Começando daqui, tá? Esse pedacinho por enquanto não. Agora eu venho com o pincel assim, ó. Ele tá um pouquinho sujinho de rosa, mas não tem problema não. Já vou lavar. Aqui eu passo ele na água e ele já limpa. Pronto. Lavei. Vou fazer a mesma coisa. Vou umedecer. Vou pegar um azul pra dar uma continuidade nele. Aqui assim, ó. Qualquer azul tom pastel que você tiver é certo. Fica bonito. E trago ele pra cá. Assim. Sem... É... Como se estivesse abrindo aqui, né? Venho novamente com o meu pincel chanfrado. Molho na água. E agora eu vou pegar um tom de lilás. O roxo mais lindo que eu tiver na minha paleta eu vou pegar. Se você tiver de mais lindo, de mais chamativo, de mais cheguei, você pega. E a gente vai completar aqui, ó. Encontrando com o azulzinho. e aí... E aí... E agora eu vou pegar um delineador, como vocês estão vendo, X de glitter esverdeado, e vou passar ele bem com cuidadinho aqui, só na faixa do azul. Isso aqui é opcional, né? Se você quiser dar esse toque aqui de glitter, fica o máximo. Lápis branco. Vou tirar o cabelo daqui da frente. É... colinha pra cílios. Cílios cortados ao meio. Só pra dar um realcezinho, porque eu não tenho quase nada de cílios. Pra quem diz que tem dificuldade de colocar os cílios, a melhor coisa é você cortar ele ao meio assim, e colocar só daqui pra cá, sabe? Fica super natural, fica super bonito. Vou colocar agora minhas lentes de boneca. Vocês acham mesmo que eu ia fazer essa maquiagem e não ia colocar a lente da professorinha? Mas vocês acham que eu ia deixar isso passar assim? Jamais. Conseguem ver o degradêzinho que eu fiz? Agora eu vou mostrar pra vocês a novidade que vai cair como uma luva pra esse nosso look de festa junina, meio algodão doce, totalmente assim, inspirado naquelas coisas lindas, contas infantis, que é o meu batom! Gente, eu tenho um batom! Vocês acreditam? Eu ainda não fiz a resenha do batom, eu faço resenha pra todo mundo e esqueço de fazer do meu próprio batom. Esse batom é o batom lançado pela Tracta, ó. A Tracta só tem coisa linda, gente, só produtos lindos. E esse batom faz parte, então, do Tracta Blogs, terceira edição. Cada menina que lançou seu batom, batizou com o nome do seu site. O nome do meu site é o meu nome mesmo, Renata Davis, e o nome do batom acabou ficando Renata Davis. Então, eu vou passar ele hoje, em primeiríssima mão. Mostrando que ele é um rosa lindo, ó,zinho da professora Júlia. Esse é o meu batom lançado pela Tracta. Chama-se Renata Davis. Se você quiser comprar, se apresse, porque eles são limitadas. Mas há quem diga que ele lembra um pouco o Pink Nouveau, do MAC. O Divine Choice, também, da MAC. Eu acho ele super lindo. Eu sou apaixonada por esse batom. Vou usar ele como blush também, porque ela tem a bochecha meio rosadinha. E tem... E tem também um brilho, um certo glow, assim, na pele. Eu falei que eu vou fazer um tutorial ensinando como fazer sardas. E vou mesmo. Mas, por enquanto... Eu vou fazer do jeito tradicional. Afinal de contas, festas juninas, sem sardas, não é festas juninas, né? Não pensa muito, não. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Vai acreditando. Acredita. Gente, esse é um dos jeitos que eu faço sardas. Mas tem um outro jeito que é mais legal ainda. Que é surpresa. Eu não vou fazer nesse vídeo. Vou fazer em um outro, porque ele é meio complicado. Mas é muito engraçado, muito divertido. Vocês vão gostar. Esperem que vale a pena. Bom. O tabelinho pode ser trancinha, maria chiquinha. Tantanadíssima pra festa junina. Depois que eu me monto, eu viro outra pessoa. Eu fico animada, eu fico querendo na festa. Será que eu sou uma drag guanã? Será? Olha, aqui já fica uma garota texana. Minha franjinha que eu não tiro nunca mais, né, Bem? Porque essa prancha aqui, ela é sucessa. Ela assim de lado, fica legal, ó. Assim de lado. Ah, mostrar a make que é mais importante. Eu fico aqui dando close. Bom, você pode colocar a peruca da professorinha. Que tal? Gente, espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no meu canal. Deixem sugestões, dicas. Peçam maquiagem. Façam o que vocês quiserem. O canal é nosso, pra gente se divertir. Muitos beijos. Aguardo o seu likezinho aqui pra mim, se você gostou, claro. E também, visite o meu site. Muitos beijos. Vamos arrasar nessa festa junina?